Eu queria entrar no camarim dele e mostrar que eu ia entrar no camarim dele. Deve ter sido 97. É por aí, é 96, é 97, 97. Aí, o meu amigo falou, o Silvio falou, eu quero falar com ele. Eu quero falar com ele. Já pode substituir de verdade o Silvio. Mas é, sabia que eu fui imitador do Silvio oficial na Jovem Pan, né? Eu fui imitador do Silvio também. Eu fui imitador do Silvio, ganhei um concurso na Jovem Pan.